Rapaziada, sejam bem-vindos e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Fala mesmo, mano, vocês que são meus inscritos antigos e estão acompanhando a série da batidinha. Eu tô aqui em São José dos Campos, na oficina do nosso parceiro, Climb Motors. Cara, mais uma vez, parabéns pela sua oficina. Obrigado. Que oficina linda. Eu, quando a gente fechou nossa parceria, eu não imaginava que sua oficina era desse jeito. Cara, tem tudo... Não era mesmo? Não era. Como que era? Era mais feio. E a gente parou e reformou. É, por isso que eu não imaginava. Ah, eu sou sincero, por isso que eu magoo algumas pessoas. Não, mas tudo bem. Só que assim, mano, você tem tudo, velho. Cara, uns equipamentos que eu nunca vi na vida. Um lavador de peça cabuloso. É, e tá vindo mais coisa. Não, de verdade, rapaziada. É um cara assim, mano, excepcional no tratamento com a gente, no tratamento com os carros dos clientes. Não é porque ele tá fazendo o nosso carro, não. É que realmente, vocês podem ver aqui, ele deu uma reformada cabulosa aqui na oficina. E, mano, mais uma vez, muito obrigado por estar fortalecendo a gente. E a gente tá aqui pra gravar o melhor conteúdo automotivo que você pode ter, rapaziada. E aqui está a nossa batidinha, nossa M3-E92 V8. A gente já gravou quatro episódios dela nessa volta da batidinha, né? Um deles foi uma trollagem com o Klein, que você merecia. Porque você é um vagalundo. Você fez isso comigo e eu fiz com você de volta. Então, a trollagem com o Klein vai estar nos vídeos. Eu deixei você dormir, né? Hã? Eu deixei você dormir. Não, quem não deixou você dormir foi os seus funcionários. Seu enteado, seu filho não deixou você dormir. Porque eu falei pra ele que eu ia... É que ele vai dar a volta. O pessoal comenta o que quer que eu faça com 0,5. Eu falei pra ele que eu ia contar a verdade e ele não deixou. Deixaram você chegar até aqui. Então, rapaziada, é o seguinte. Vocês sabem que eu comprei esse carro aqui... Oh, ajuda a tirar o capô aqui, galera, fazendo um favor. Vocês sabem que eu comprei esse carro aqui com o motor... Estava funcionando, mas ruim, né? O motor dele estava com uma... Tem um problema crônico com esse carro aqui. Que é... Ele estava com o bico injetor aberto, dá calça hidráulica, entorta a biela. E como a camisa do pistão, vocês vão ver depois quando a gente for na retífica projeto, ela é de alumínio, cara. Começa a gastar, começa a fumar, enfim. É um problema meio que crônico desse carro aqui. E a gente vai precisar fazer umas manobrinhas pra ele voltar ativa. Eu vou explicar melhor pra vocês quando a gente for lá na retífica projeto. Mas hoje é aquele videozão que vocês estavam esperando. Indo lá na retífica do Jairão, a famosa retífica projeto. Resolver, mostrar pra vocês, desenrolar toda essa questão do motor, né? Então vai eu e vai o Klein. A gente está em São José dos Campos e vamos lá... É pra São Paulo, né? São Paulo. Vamos lá pra São Paulo, no Tatuapé, resolver essa parada com o Jairão aí. Vocês podem ver, mano, ó. O carro está sem nada, está sem motor, né? A gente arrancou esse motor aqui. Mas logo, logo ele vai voltar ativa. Também gostaria de agradecer nesse vídeo aqui a Tony Mac, que fez todo o serviço de funilaria pra gente. Esse carro aqui, a gente comprou ele batido. E ele, mano, de verdade, estava muito arregaçado. Os caras fizeram a recuperação aqui cabulosa. Ninguém fala qual dos dois lados que foi batido. Só quem sabe mesmo, porque ficou muito bom realmente. Aqui por dentro, vocês podem ver que está todas as peças do carro. Eu, sinceramente, eu não sei como é que esse louco vai montar esse carro aqui, porque está tudo num lego aqui. Zóio fechado, tio? Fácil. Hã? Vou montar é fácil. Está me escutando de BMW que tem aqui? O cara já decorou todas as peças que existem na BMW. Mano, bora então? Bora. Partiu, rapaziada, lá pra retificar projeto. Se você está curtindo esse episódio, se você estava esperando por ele, já chega no like, chega no comentário aqui e bora pra mais um episódio da novela de macho. Fechou? Você já sonhou em ter um turbão na sua garagem? Essa é a sua chance de ter um de respeito com mais de 100 mil reais investidos. É só você clicar no link da descrição e concorrer. Rapaziada, chegamos aqui já no Jairão, no Jairinho, primeiramente. E aí, tranquilo? A gente se conheceu quando eu estava montando o vilão, você se lembra, viado? Lembro, lá na... Faz muito tempo, faz tanto tempo que ele se apresentou de novo pra mim aqui hoje. Falei, prazer, eu sou o Jairinho, vai tomar no seu... Agora o Jairão eu não conhecia, velho. Não conhecia, mas já cheguei te aloprando, te levei pra comer aonde? No mundo animal. É, bora! De bem garoto. Aqui é uma figura, mano. Aqui tá o... Calma que dá uma varada aqui. É que eu sou baixinho, entendeu? Eu sou baixinho. Você já conhece, já deu a trollada nele já. E, mano, antes de manhada, a gente chegou aqui agora, velho. Olha o que que já tem aqui na bancada, mano. Os meninos aqui também tem um canal. Qual é o canal de vocês? Arthur Fonseca, mano. O Arthur Fonseca, que mexe com os motor rotativo. Eu não manjo nada de rotativo, eu conversei com ele esses dias e ele trouxe um... Agora ele veio aqui na Retifica Projeto, é amigo do Jairinho. E trouxe aqui pra gente ver, cara. Olha que loucura como que é o motor rotativo, rapaziada. Eu nunca vi na vida, não manjo, nunca me inteirei pra saber. Como é que é, negão? Explica pra nós aí, mamãe, no funcionamento. Explica pra rapaziada. Manda lá no Cifre, não. Eu? Chama, filho. Mar de marcha. Esse é o Elevator Pitch aqui agora, vai. Bom, funcionamento é simples, mano. Você acaba tendo a questão de... Miga a chave, dá na partida... Isso, e ele fica girando aqui, né? E ele começa a funcionar. Ah, o Jairão, você é um mestre, velho. Simples assim, né? Cara, você é um gênio, mano. É, você tá vendo? Que loucura, não? Não, é basicamente um motor. É um ciclo, é um ciclo, é um ciclo, né? Ele é praticamente... Fala dois tempos porque ele acaba misturando o óleo junto, né? O óleo junto, aham. Mas aqui você acaba admitindo, ele comprime aqui. Ele admite por onde? Ele admite por dois plates que tem aqui, assim. Ah, tem que ter os platezinhos. É, aí tem a entrada de admissão que entra por assim. Ah, entendi. Ele admite quando você contrata. Quando você descontrata, ele demite. Já, já ele vai chegar nessa parte. Vai. Ele é basicamente, realmente o... Igual dois tempos, né? Ele tem as janelas de admissão. Quanto maior você aumentar, mais admissão vai ter e demais. Então, admitiu aqui, vai fazer a compressão. Aí, aqui tem as duas velas. A primeira vela, ela já abre a frente de chama. Ah. Aí, ela já aumenta aqui, ela já vem a frente de chama. E aqui, ela se ajuda só pra... Terminar de queimar. Terminar de queimar. Terminou de queimar e jogou pelos escapes. A diferença do RX-8 é que ele não tem a abertura aqui de escape. Do RX-7 é aqui o escape. Ah, entendi. Aí, ele sai tudo pelos plates. Esse é o motor de RX-8? De RX-8. Que loucura, velho. Muito massa o conceito desse motor. Quem sabe onde a gente não faz um projetinho aí com dois tempos. Agora a gente já sabe os caras que dominam aí, que entende. Só chegando. Bem louco mesmo, rapaz. Tá bom. Tá, beleza. Que da hora, mas vamos falar de batidinha. Bora trabalhar? Qual é o plano? Antes, eu queria que você mostrasse a condição desse coletor aqui. Ah. Que chegou e você me perguntou sobre máquina de lavar. Então, olha a sujeira disso aí, ó. Deuze, mas... Carbonizada. Mostra aqui, ó. Mostra aqui, ó. Então, tá bom. Muito carbonizado. Isso aí. Tá. Até o final do vídeo a gente vai conseguir mostrar ele lavado? Vai mostrar ele lavadinho. Você vai ver como precisa. Na sua máquina de ultrassom. Ultrassom. Você vai falar, caraca, já é não? Então vai. Vambora. Beleza? Tá feio mesmo, hein, rapazada. Olha isso. Então tá bom. Agora que você aprendeu o que é admissão e o que é demissão. Ah. Certo? Então, vamos aprender mais com o Roberto Justus. Você está demitido. Você entendeu agora o que é admissão e demissão? Sim, senhor. Então, vem pra dentro. Bora, rapazada. Já entrei aqui. Eu já conheci, na verdade, a retífica, né? O garão já me mostrou já a retífica. Esse aqui é a etiqueta de patrimônio da casa. Está escrito 0-2. Vai ter a pinta aí? Ah, esse aqui não. Mas esse aqui já falou que não sai mais. A gente falou que está aqui a minha cintura de nascimento. Pode mudar o nome do pai, da mãe. E põe o meu nome aí, que é seu filho. Esse aqui é meu. Coisinha fofa. Liga aí, liga aí. Está gravando? Está gravando, gravando. Esse garoto é o César. Falou que se você desse aqui hoje, ele ia fazer uma chupa com você. Coloca o Pia aí, que a galera vai entender. Boa, 0-2. Vamos, 0-2 aí. Vem cá, 0-2. Meu Deus do céu, segura aí. Cadê o 0-2? Segura aí. Cadê o 0-2, mano? Pelo amor de Deus. Está perdido lá. Vai, 0-2. Aqui não vem mesmo? Vem cá, rapidão. Ele está rodando no anchor. Não, não está acreditando. Vai ser aqui no meio mesmo? Olha, tem um irmão? Não, na boa. Está gravando, né? Está gravando. Vem cá, 0-2, vem cá. Meu Deus do céu. Olha lá, ele lá. O cara vem falar com o patininho, fica aí nesse vídeo, velho. Você vai ter que colocar um monte de... Vem cá, não vou repetir as palavras. Você vai dar o que ele falou se o Faustino aparecesse aqui hoje. Olha para a câmera. Se o Faustino chegar aqui, eu pago um... Tome. Pare! Pare! Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Não estou fazendo nada, hein? Vamos lá. Tchau, mano. Vai lá, meu filho. Enche a boca. Vamos falar de Deus, então. Vamos trabalhar, meu. O cara, quando é famoso, até chupa ele. Viu, viu? Viu? Viu para pagar? Bora. Vem cá, vem cá. Temos aqui o nosso amigo Paul Dirne. Para quem não conhece, se tirar a barba, vira o marrone, tá? Vira o quê? Marrone. Marrone, é verdade. Parece o que eu estou falando. É verdade. E aí? Pode ir, João. Você que está no... Tudo bem? Tudo bem. Prazer. Marrone, então você que está responsável na missão do cabeçolho, da batidinha, é isso? Sim. Sorda para a galera aí, o que está rolando? Aqui já foi despedonado o válvulo, assim, com o assentamento, né? Ah. Foi limpo as peças, agora ele está lá na plana para ser planado. Tem aquele bagulho de testar se estava vazando ou não? É, o teste de trinca? Não, o teste estava vazando as válvulas. Tem, eu tenho também. Já desmonta logo tudo e vai fazer o top, o patrulhão, fica tudo pronto. Aí o cabeçote está? O cabeçote está na plana. O que é plana? A plana a gente vai normalizar a face dele. Ou ele pode estar cortando ou ele está aguardando a fila. Olha, está aguardando a fila aqui já. Certo. Então, galera, só para vocês se lembrarem que isso aqui são dois cabeçotes desse aqui, tá? Porque como é V8, é um de cada lado. Desmontou, vai fazer a planazinha, deu uma limpada no escape, né? Esse brilho que você vê aqui, na verdade, eu vou sujar um pedaço dele, ó. Tá. Está vendo lá que existe um brilho no meio? Aham. Esse brilho é o assentamento da válvula, já. O assentamento da válvula, bem na sedezinha que vocês vão ver, galera. Exatamente. Bem um arozinho aqui, sabe? Bem aqui, ó. Que é onde eles esmerilharam a válvula para ela ficar bem vedadinha, né? Exatamente. Agora o que acontece? A gente vem para a fila aqui, no caso, como ele estava ali no chão, está esperando essa máquina de ocupar. A gente vai planar nessa. Eu tenho duas máquinas, mas essa aqui, sabe aquela máquina que o cara está mais acostumado todo dia? É aquele tênis e aquela bermuda que você quer usar toda hora. Sim. É essa a máquina. É a queridinha de vocês. É. Então, está acabando esse passe de corça aqui, ó. Bem provável que eu vou ter que dar uma enrolada de você por uns minutos, porque ele vai planar esse lado, vai planar esse lado aqui, ó. Aí ele cata aquela lá para planar. Não, mas suave. Aqui ele está tranquilo, quem está na responsa aqui é o Kleinzão, na verdade. Ele tem que enrolar ele, ó. Porque ele não tem mais nada para fazer. Hoje é dia desse mês que vai se iniciar agora, mês de junho. Ele falou, ó, o mês inteiro é meu e da batidinha. Deus te ouça. Eu estou a vontade de desenrolar. Deus te ouça. Vai, Jairo. Vai, Jairo. Bom, rapaz, aqui está o bloco dela, que é o bloco ainda aqui do jeito que está arregaçado, né? Se vocês forem olhar por aqui, ó, vocês vão ver que esse cilindro está bom. Por aqui vai ser mais fácil de vocês verem. Esse aqui acho que dá para ver. Esse cilindro aqui, esses aqui estão bons. E esse aqui é o cilindro que deu o Biel que eu falei para vocês, que dá calça hidráulico, entorta a biela, que estão trabalhando forçando e faz vários riscos aqui. Parece que, mano, parece que um leão veio aqui mesmo realmente e deu uma arranhada, tá ligado? Então está fudidaço isso aqui. Esquece e não dá retífico isso aqui, igual os outros motores que o Jairo faz aqui, porque é um bloco de... Eu levei o leão para mostrar hoje. Eu, né, no caso. É um bloco de alumínio isso aqui, né, rapaz? E ele tem uma... Nicasil aqui, vai um produto chamado Nicasil. Nicasil, o bloco é de alumínio, só que ele tem um revestimento aqui de Nicasil que é para dar dureza e estragou o revestimento, estragou, não tem o que fazer. Então a nossa missão aqui agora é fazer o que, Jairo? É encamizar, isso aí é o famoso encamizamento. Exatamente, botar oito camisas aí e resolver o problema. Porém, a gente estava discutindo o assunto aqui de colocar uns prisioneiros de mancal mais forte, né, e aí o Jairinho falou, meu, é a mesma medida do AP, vamos colocar o do AP e aí, por incrível que pareça, tinha um jogo aqui hoje. Exatamente. É, eu não costumo ter isso em estoque porque cada cliente tem uma receita, então cada um faz o que quer. Mas aí tem um cliente que está aí com o jogo de prisioneiro de AP, o Jairinho já catou ele aí e já, já jogou ele e lançou ele. E deu certo. É. Inclusive é a mesma marca das bielas que a gente já utilizou. Ah, ops, está na biela? Está aí, para a moça, para ajudar a jogar. Tá, eu vou pegar lá. Vamos ver se vai servir aqui, galera. Olha ali. É, aparentemente, deu na véia. E aí, lá porquita. Rapaz, vou falar para vocês. AP vai dominar o mundo. Até no motor da batidinha vai usar um prisioneiro de AP, velho. O cara não vai acreditar nisso aí, mano. Não, e o pior é que os caras falam assim, ah, custa caro o motor de BN, de porra, aí ele põe um de AP lá. Não, esse eu quero ver os comentários da rapaziada aí que está assistindo, velho. É a galera do Close Friends aqui também. O que os caras vão me falar? Tio, né, vai usar prisioneiro de AP o bagulho, mano. Nossa, perfeito. E deu na véia, né, velho. Deu. Até arruela ainda. Mano, eu não sei. Eu estou tentando me lembrar. Eu acho que eu comprei esses parafusos. Agora eu não estou me lembrando, mas faz tanto tempo. Eu lembro que esses parafusos são uns parafusos diferentes que você estava conversando comigo ainda, que você estava comprando lá fora. Eu vou ter que chegar lá e vou ter que dar uma olhada. Mas, enfim, de qualquer forma, o do AP dá para a gente usar, né? Onde a gente não vai usar prisioneiro, galera, de jeito nenhum, que foi um cara da Gringa, que tem uma BM Forte que ele já montou, e ele falou, cara, não usa prisioneiro no cabeçote. Por quê? Porque como a gente vai usinar o bloco para encamisar, eu já vou mostrar para vocês, a gente vai tirar... Nossa, na véia, mano. Nasceu, nasceu para estar aí. Eu só acho que essa arruela poderia ser um pouquinho mais larga, né? Mas... Não, mas está bom. Está bom. Então, quando você tira material do bloco, quando a gente for apertar o prisioneiro, ele é muito duro, está ligado? E ele não trabalha, então ele vai fazer muito esforço no bloco, e é onde os caras começam a arrebentar as galerias de óleo, de água, tudo, eu não sei por onde que é. Mas o cara já me falou, cara, ele racha em algum lugar aqui, ele já me falou assim, mano, eu já montei dois motores, eu já até falei isso para vocês uma vez, já montei dois motores, e a dica que eu te dou é, não usa prisioneiro de cabeçote nesse motor encamisado, usa o parafuso original, porque o parafuso original é um pouco mais elástico. Para a gente é tudo muito firme, mas na engenharia, na mecânica ali, o original é um pouco mais elástico, então ele não passa tanta tensão para o bloco, ele dissipa a tensão no parafuso realmente, ele amortece a pancada, vamos dizer assim, então ele não trincaria o bloco, entendeu? O cara falou, eu já fiz dois motores, o terceiro único que não trincou lá fora, o cara é gringo, foi o que eu não usei o prisioneiro, então uma coisa que a gente vai ter que usar aqui é o parafuso de cabeçote original. Mas o mancal aqui eu acho que não voga nada, né mano? O mancal está de boa, já achamos o prisioneirinho do AP, que por coincidência deu na veia, aqui é o prisioneiro de cabeçote do AP, vai ser usado no mancal da BM. Ah, é o de cabeçote, queita pera! A receita é mais louca, entendeu? Mais louca ainda. Mais louca ainda. E sempre funciona? Prisioneiro é o AP, é porque o parafuso original, aqui está com 120 milímetros de comprimento, parafuso original a 115. Alô, MTR! Não, aqui ó, a MTR já fortaleceu a gente, eles ajudaram, me fizeram, fizeram o Special Order, é uma linha Light Series, é uma linha para que é para ser um pouco mais leve, então aqui galera, as bielas que a gente vai utilizar são bielas da MTR, são duas bielas aqui, deixa eu mostrar para vocês, por colo do virabrequim, então aqui as duas vai no mesmo colo, elas são um pouco mais finas, cara, isso aqui eu vou falar para você, é biela para aguentar, e se quiser montar com 800, 900 roda, acho que, porque é dividido por 8, né? Dividido pelos cilindros, né? Dividido por 8 cilindros, então seria uma biela para cada 100 cavalos, acho que aguentaria tranquilamente, né? Mas a gente não vai chegar nesse nível de potência, eu não quero chegar, eu quero que seja o carro dele, mas com o Super Charge, ah, se chegaram com 600 roda, eu estou bem feliz, tá ligado? E os pistões eu não posso deixar de mostrar, cara, porque esse aqui foi o grande sacada, a AFP, que sempre está salvando a gente nos projetos, mano, está aqui a caixinha deles, a marca deles, faço questão de mostrar, dá uma olhada nesse pistão aqui que os caras fizeram para a gente, então é um kitzinho bem massa para a nossa batidinha, pistão cheio de, eu não sei falar qual tratamento que é esse, mas cheio de tratamento, pistão, bem desenhado, um pistão, mano, que a galera já testou, já utilizou nesse motor aqui, S65, né? E é um pistão que ele está um milímetro menor justamente para a gente fazer o encamizamento, que é o que vai acontecer nos próximos passos que eu vou mostrar para vocês, mas mano, o kitzinho então é a MTR com pistão AFP, que eles tem pistão para todos os tipos de projetos que vocês imaginam, rapaziada, precisou de pistão, pode chamar na AFP que eu garanto e eu aconselho a vocês montarem. E aí, vocês vão me falar agora, vende bem ou não vende? Caracas, mando você, parabéns, parabéns. Se eu fosse, se eu fosse, precisar montar, manda no cara, se precisar fazer tica, manda no Jair. Se eu precisar de vendedor, eu chamo o Jair. Exatamente, se você é de alguma emissora, manda aí um, o cara responde com isso aí já, manda a proposta para o cara. Bom, o passo agora, o próximo passo galera, é isso aqui, deixa eu mostrar para vocês. Deixa eu acender a luz para você? Posso mostrar seu escritório aqui, Jair? Esse escritorinho do Jair, mano, olha que lugarzinho massa para se montar o motor, cara. Olha que show de bola, as ferramentas todas separadinhas. Cara, isso aqui que você fez é um sonho, eu vou fazer um dual. Vou ter que copiar. Vou te falar que é gostoso você montar o motor. E aí, legal? Pelo amor de Deus, velho. Muito massa, isso aqui é sonho. Para quem curte o motor, as ferramentas todas de medição, tudo certinho. Cara, isso aqui é para o cara chegar aqui num domingão, sentar, catar, mascar um chicletinho, medindo bronzina por bronzina, cola por cola, cilindro por cilindro, joga por foda. Eu ligo o ar-condicionado, fecho a porta ali, eu entro no meu planeta aqui, velho, e fico. Já era. Às vezes, dependendo do caso, eu imprimo o manual e vai. E marcha. Vai lá? É? Aqui, ó. Esse aqui é dos últimos, né? Que louco, você imprime o bagulho? Ah, imprime, porque é muito mais fácil de trabalhar com as medidas, né? Tá vendo? Muito mais fácil de você trabalhar do que ficar com o celular no PDF, tudo. É que você para, você olha, para, olha, é muito mais fácil de trabalhar, então eu acabo imprimindo. Monstro demais. E aqui, mano, eu vou mostrar pra vocês o que a gente vai utilizar de camisa e mostrar pra vocês como é que vai ser feito essa questão do encamisamento, uma parada bem legal. E bom, aqui, alguém quer explicar? Quer que eu explique como é que vai ser feito? É uma parada que a gente, que a gente, segurei, né? a gente demorou um pouco pra entender e saber como que a gente ia fazer isso aqui, porque realmente encamisar um motor de S65 é um negócio, é uma aventura que lá fora, eu posso dizer que é 50% do nego que fala que dá certo, 50% do nego que fala que dá errado. A gente chegou à conclusão aqui que pode ser problema de processo, pode, sei lá, mano, não sabemos o que é. Lá fora tem gente que fala assim, mano, riscou o motor, perdeu o motor. É bem sério, esse bloco riscou é lixo. Nós que a gente dá um jeito de recuperar. De recuperar. E lá fora o pessoal tem muito recurso, se quebrar um bloco eles tem outro. Eles tem outro, a gente aqui não tem. Aqui é Brasil, o cara que tem que ter a criatividade no sangue. E há quem diga também lá fora que o encamisamento não é só pra recuperação, é pra performance. Então assim, tem gente que defende o encamisamento até pra performance, tem gente que fala que não presta pra nada. Então a gente vai se aventurar numa parada louca aqui, né? É uma experiência. se tem experiência ruim, se fala não, se tem experiência boa, se a gente fala bem. Bom, aqui rapaz, então a gente vai se aventurar a fazer o encamisamento em bastante detalhe, é um conteúdo acho que bem único. Cara, no YouTube, gringo, foi difícil de encontrar. Você sabia? O brasileiro é o primeiro. É o primeiro? Eu acho que pode ser que seja o primeiro. Isso aí acontece quando pessoas envolvidas querem fazer acontecer. se tem pessoas que estão comprometidas, tipo assim, você arca com uma parte ou arca com outra ou arca com outra. Vamos tentar unir, fazer? Aí vai. Porque quando o cara, se o cara chegasse aqui pra mim e perguntasse quanto é, eu ia falar, amigo, eu não faço. Resumindo, o Niu 3 retardado pra fazer uma parada. É isso que você quer dizer. Você tá aí, você é bando pra falar isso. Aí, chama, você tá comigo, eu tô com você. Vai dar um jeito de enfiar isso aqui pra dentro, galera. Então aqui, rapaziada, vocês estão vendo aqui que a gente tem um pistão que tá menor do que o buraco. Vai ter um rolê enorme pra ser feito aqui. Né, Jairão? É, na verdade é o seguinte, todo o nosso projeto, toda a nossa conversa, eu, Michael, unido com esse mais louco ainda, meu, vamos reduzir esse pistão mais o cara da AFP. AFP. Vamos reduzir um milímetro de pistão pra gente ganhar um milímetro de camisa. Porque na verdade aqui entre um cilindro e outro. Não tem nada, é muito pequeno, galera. Tá ligado? Então tudo isso aí são pensamentos que tipo assim, é um quarto de engenheiro aqui com um quarto de engenheiro lá, com mais lasanheiro lá, com mais AFP que aí lá sim, lá deve ter um engenheiro. O rolê foi feito pra preservar a estrutura do bloco. Exatamente, pra suportar o pé de um cupim. Só pra vocês entenderem, o que quebra aqui, galera, quando os caras fazem, funciona, o carro anda. Só que vai passar um tempo, alguma, ou camisa trinca, ou bloco trinca, alguma coisa acontece, por quê? Porque a gente tem que regaçar esse buraco aqui pra poder entrar a camisa e a gente vai tentar fazer isso de uma forma que não agrida tanto o bloco. Cara, vai ser uma abertura. É, exatamente. Mas só que essa cena você vai ver no próximo episódio. Chama. Tamo junto. Se inscreva no canal do Jairão, do Klein também. Se você curtiu esse rolê, essa resenha que me pediu muito, Faustino, a gente fica proberto. E se a galera gostar, tem que mandar pros amigos. Lógico. E se não gostar? Manda pros inimigos. Manda pros inimigos. Aê! Valeu! Até a próxima. Tchau! Tamo junto, molecada. Até o próximo vídeo. Não esqueça de deixar seu like, seu comentário. E a batidinha tá voltando. Espero que vocês estejam gostando. Fechou? É nóis. Fala pra vocês. Fui! Tchau!